Elas, 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 sacode o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói E pipos, pipos, pipos Que sacode a todos nós E pipos, pipos, pipos Que não perde pra ninguém Elas, 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 sacode o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói Sacode, sacode, sacode A todos nós E pipos, pipos, pipos Que sacode a todos nós Pipipo, pipo, pipo, pipo Sacode, 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 sacode a todos nós Elas, 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 sacode o rio E o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói Sacode, 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 sacode a todos nós Pipipo, pipo, pipo, pipo Sacode a todos nós Pipipo, pipo, pipo Sacode, 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 sacode a todos nós Ela, 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 sacode o rio E o rio, 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 rio São Gonçalo e Niterói Sacode, 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 sacode a todos nós Pipipo, pipo, pipo Sacode a todos nós Pipipo, pipo, pipo Sacode, 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 sacode a todos nós